Vem, vem, desenhe meus livros É o tempo que você arrasta o sofá, prepara a breja, prepara as coisas Pulsa pelo danado, pulsa pelo danado Maestro, maestro, eu vou contar de um até três E você vai vir com aquela swingueira que a galera gosta, valeu? Um, dois, um, dois, três, vem! Ha, 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 ha! Viola Rodrigo! É melhor ser alegre do que triste Alegria sim, coisa melhor que existe Com muito amor No coração, 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 coração Pra fazer o samba com firmeza É preciso amor Muita grandeza É preciso amor Muita firmeza É agora Arrasta o sofá Prepara Quebra, quebra Barabada Vem! E te parabada Esse rei tronco Quebra 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 Te parabada Vem! E te parabada Deixe falar Pode falar de mim Hoje eu sou sensação Pode falar de mim Alô galera da Sussuarana Bairro da Pagem Comadeira Liberdade Vinha 8 Lobato Bate coração Fazenda Coutos Puro Pacotão Vem! 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 Eu sou canário! Ae! Vem! Eu disse venha, venha Agora venha, venha Todo mundo venha, venha Eu disse venha Vem! Quebra E venha, venha Agora venha, venha Todo mundo quebra Vambora, vambora Quebra Vai! Venha, venha Eu disse xoxu, a gata não cago! Eu não me canso de falar Eu, meu de Aca na Bahia Aqui em outro lugar E Jojo, a Cata, a Caco, no seu lugar Quebra, quebra, quebra Sou bom, doido, gosto de estar nas paradas Com as minhas piriguetes Sempre comendo minha água Malandro é malandro Mané, mané Comigo é aquilo mesmo Oi, no carnaval eu vou atrás Direto do chiquete, magarete Mas também do canário, tá ligado? Atenção galera que tá aí, ligada no YouTube Quebra, quebra Mãozinha em cima, revista Revista, revista Joga mãozinha em cima, revista, revista Quebra, 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 quebra Eu disse quebra, ô, tem uma que quebra Tem uma que quebra Eu sou canário Oh, quebra, papai O samba, mamãe Agora quebra, papai O samba, mamãe Quebra, papai O samba, mamãe O samba, mamãe Quebra, Gabriel Quebra, papai Quebra, quebra, quebra Quebra, papai Quebra, quebra, quebra Quebra que quebra que quebra quebra O corpo vale O corpo vale E quebra papai O samba mamãe agora Quebra que quebra que quebra que quebra que que Quebra que quebra que quebra que quebra Viola Rodrigo Alô galera da Fazenda Co2 Tá todo mundo aí Alô galera gancho é forever Oficial tá aí Reino do canário tá aí Família canariana tá aí Linguagem do gueto tá aí Rolava love tá aí Canário do gueto tá aí Fã clube dedo calibrado tá aí Fã clube maior onda tá aí Fã clube resiliência tá aí Canabrava tá aí Saramandai tá aí Sussurando até aí Cacá 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 Mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá 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 E mão na cinturinha Agora todo mundo vai Vambora, vambora, vambora Quebra, 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 quebra Olha a frente do Djaco Arrasta o sofá, já mandei, hein Arrasta o sofá e quebra Frente do Djaco Vizinho Olha a frente do Djaco Bebe, samba, do rio, regendo o dedo em cima Esse ele trompa Bote a mão na cabeça e vai descendo o ar Vai zambando, vai mexendo com o bumbum pra trás Vai zambando, vai mexendo com o bumbum pra trás Vou balançando para os lados, isso é demais Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vai render, vai render, vai render, vai render Macaco gordo live É a live da maloca, é a live da favela, é a live do canário Vai render, vai render, vai render, vai render Vai, vai render, vai render, vai render, vai render, vai render, vai render É fenomenal Cogido sensual E só vendo pra crer Dá pra derreter Treme, 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 treme Ô treme, treme Treme, 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 treme Vambora, vambora, vambora Treme, 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 treme Treme, tremendo, tremendo Ô treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Só você, maestro, vai É o swing que a maloca respeita Grupa de esgrana, vai Quero de novo, vai Quero de novo, quero de novo, quero de novo Dá swing pro povo, compadre Viola, viola Sucrilho, chega aí parceiro, vamos falar com a favela Chega aí parceiro Semana que quebrada parceiro Eu sou de Tinga, homem Salve Tinga, salve Portão, Lauro de Freitas Salve Tapuã Salve Saramandai, Sussuarana Boca do Rio Boca do Rio, Nordeste de Amaralina, Buqueirão São Caetano Fazenda Grande do Retiro Vila de Abrantes Pão Joar Liberdade Cajazeiras Areia Branca Bairro da Paz Portão Você já falou? Eu falei de novo Dois portão É sim É sim, homem Não é não? Dois portão Palmiúdo Descendo ali Aperi Perovaz Caminha Perovaz, caminha Quando quebra a samba Perovaz, caminha Baixa de Quinta Dois leões Sete portas Estou subindo aqui Da ban Calabá É sim, homem Calabá Está sumindo os bairros tudo Tampão, Santa Mônica Ô, homem Camassarinha, galera Camassarinha Está mandando vários salvos Camassarinha É sim Madre de Deus É sim Candeias Dias Távila São Francisco do Cone Simões Filho Salve Salvão Salvão pra todo mundo, homem Ô, homem Estão perguntando aí Se você ainda mete aquela quebradeira nervosa, homem Estou preparando pra daqui a pouco ela É sim Se acalme, móvel Vou chamar essa aqui Que você não vai aguentar, quer ver? Ameita aí, vai lá ele Quer ver? Ô, cabelo black Que atitude Cabelo transado É o estilo É o estilo É o estilo É o estilo Da rapaziada Esse É o canário na parada E é sucrilho na parada Oi Larga o trend Larga o trend Larga o trend Larga o trend Pivete Larga o trend Larga o trend Larga o trend Larga o trend Pivete Larga o trend Larga o trend Larga o trend É o cabelo Bata meu groove Formador Não posso parar Só arma o Ouro Papo Eu armo minha channel Pra fazer meu groove Black pop Swing Curte Todas batidas Tenho que mostrar Swing de rua Você vai gostar O som da pesada É batida perfeita Ninguém se ajuste Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Saravada Matalto É sim Saravada Me dá mentira Vai lá Pancadinha Pancadinha Ela gosta de tomar pancadinha Diggie Diggie Alisson E Alisson E Nenel Leva a voz É Batendo Oi Só as cabeças Subir ele mete cada dança Que a gente vai entender Ei Chico É o balanço O balanço é barril Não aguento não Dá pra fazer Dá ele pipete Dá ele pipete Dá ele pipete Dá ele pipete Vá 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 Só as cabeças Chegue mais Chegue mais Vai E Chegue Não pode Nasceu Fica aí Chegue Fica aí Fique 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 em casa É sim Viola Rodrigo Salve sucrilho Vou me sair quebrando O ombro daquele jeito Só assim No meio de um Vai Chegue 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 mais Quê? Fica aí Para a goleia E Chegue 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 Vai Vai maestro Suinga Maestro Meu maestro guia Alô você que tá aí ligado Fica com a gente Chama os amigos É a love do canário No canal da macaco Tá todo mundo aí? Deixa comigo Vai Eu disse a sambadinha Sambadinha do canário Te exclui os braços Vem quebrando É o canário Na parada Tá pra mim Pra você Quero ver Tá pra mim Ou pra você Ou tá pra mim Pra você Tá pra mim Pra você Tá pra mim Fala o groove Fala o groove Fala o groove E quem Não gosta do samba Caia na quebrança Não demole Não quebra Samba Todo mundo Samba Essa que é a banda É o canário Do pofão Diga Eu disse a sambadinha Vambora 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 Sambadinha Todo mundo Vem quebrando Dá pra mim Pra você Vem dá pra mim Ou pra você Dá pra mim Dá pra você Ou tá pra mim Ou pra você Dá pra mim Aí, aí Que suíde Essa é boa também Ela não quer saber De nada É o canário Na parada De novo De novo Vai Eta viola Açanhada É o canário Na parada Baixinho Hoje eu quero É requebrar Hoje eu quero é requebrar Requebra Quebra Quebra O osso E a batida É do nervoso Ufa Segura meu irmão Olha aí, José Vai Vai Quebra Ui 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 Tio 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 Ui 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 Tio 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 Essa também era muito boa no município Vai Ai delícia Ai delícia Benzinhos Esse Tá vendo Aê 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 Temorou Quero ver Diga Aê Baixinho 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 Me dá um dó aí Rodrigo Me dá um dó aí Vai É Foi um vento forte que passou Eu Sou o canário Vou dizer Esse É É Viola Viola Tá legal Tá legal Tá legal É Viola 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 Tá legal Foi um vento forte que passou A galera do Palmeiro A galera do Palmeiro do Costa Alô Lolo Costa Alô J.F. E eu vou dizer Vem pra roda menina Que amor Foi É Viola Viola Tá legal Foi Tá legal Tá legal É Viola Foi É Viola Viola Tá legal Tá legal Vou ver Vou ver se entra na roda Menina Volte logo Por favor Menina 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 Volte logo Por favor Andou dizendo Por aí que você disse E não gosta do pagode Que não sabe sambar Olha menina Eu te digo Não se dengue Pois eu tenho uma proposta Quebra 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 É Viola Sim Sim Tá legal Salve Maloca É Viola Está Legal Maestro é com você Swing Leva o trio Motor Faz o pôr de dentro de casa Faz o pôr de dentro de casa E grava E marca o canário Canário oficial Com K2N E manda lá no meu direct De novo De novo De novo Maestro Vai Macaco gordo Macaco live Tá ligado Quem gostou É só bater na palma da mão Bate na palma da mão Todo mundo É desse jeito Péu danado É o canário É o canário Ela é a princesa Diferenciar Vem comigo Vem comigo Eu pirei Feliz e ter nosso cantinho Já tô na visão Que a gente vai ficar Que a gente vai ficar Vai vencer Favela vai vencer, tá vencendo, tá vencendo, favela tá vencendo, favela tá vencendo. Favelado é raiz, favelado é alegria, favelado é carisma, favelado é humildade, favelado também tem a sua princesa. É o canário, diferenciar em brasa! Tira o pé, sai do chão, 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 sai do chão. Esse é o trono. Tira o sofá, hein? Tira o sofá, prepare, hein? Eu vou contar, hein? É esquema pipoca do canário, hein? Tem desenho, hein? Alô, periquito modas! Alô, cheval marinho! Um, dois, um, dois, três! O canário tá chegando, chegando, é emprazando. Quebra, quebra, quebra! O canário tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando, emprasando, emprasando Ele tá chegando, chegando, emprasando O conceito da favela sabe o que o pivete tem Quando chega pede paz no ranço que te convém Tira o pé, vá, 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 no verso O canário tá chegando Da cabeça original Tenho certeza que todo mundo tá cantando em casa Menino de rua, sua morada é o gueto Deus temido na favela, sabe por seu respeito Chega do trampo, bate uma gelada Logo deu onda Sobe pra pista procurando a sua dona O canário tá chegando, chegando, emprasando Tira o pé, vá, vá, vai O canário tá chegando, tá chegando, emprasando, emprasando, emprasando E o conselho da favela Sabe que o pivete tem Quando chega pé de paz Obrigado meu Deus É pra sair do chão Quero ver, quero ver, quero ver Vai, o canário Embrasa, vá, embrasa, vá, embrasa, vá Embrasa, embrasa Tá chegando, tá chegando, tá chegando, chegando e embrasando Ele tá chegando, chegando e embrasando O menino de voar Sua morada é o jeito Desce limpo na favela Sabe por seu respeito Chega do trapo, bate uma gelada Logo deu onda Ele sobe pra pista Procurando a sua dor Tira o pé, sai do chão Quero ver, vá, o canário tá chegando Tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé O canário tá chegando A galera do São Rafael A galera do Pau da Lima São Marcos Pirajá, Marechal Rondon O conceito da favela Sabe que o pivete tem Quando chega a pé de baixo No raso que te convém Explode, explode Quebra, quebra O canário tá chegando Cruva de escrama Sucrino, chega aí Que essa música que eu vou cantar Agora tem tudo a ver com nós O maluqueiro azar do Rodrigo Desenhe em conseguidas Quebrando, quebrando, vem 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 Alô, Dado Duarte Esse é o Cron Periquito Modas Chevão Marinho Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Venti meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Levantei o meu barraco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Mas não sou ladrão E o colo no regue dos varões Os playboy ficam me olhando atravessado Maluqueiro 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 Sai da minha frente Seu atrasalado Sai da minha frente Seu atrasalado É sim Na íntegra, Sucrilho Só chame Dá ali Grupo de apoio na criança com câncer É pra vocês É pra vocês Diretamente pra vocês É o nosso Cron É sim Modoabo Mete o celular com a câmera no QR Code Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Meti meu cordão Meti meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Peguei meu barco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Mas não sou ladrão E o colo no regue dos varões Os playboy ficam me olhando atravessado Maluqueiro Maluqueiro Asado Sou maluqueiro Maluqueiro Asado Eu acordo às cinco da manhã De segunda O vizinho que é conspirador Sucrilho Volta pra ele Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Meti meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Levantei meu barco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Mas não sou ladrão E o colo no regue dos varões Canta Sucrilho Vá, vá, vá Maluqueiro Maluqueiro Osado Maluqueiro Maluqueiro Osado O homem sabe cantar Maluqueiro Osado Sai da minha frente Seu atrasalado Maluqueiro Olha, cresceu, cresceu, cresceu O maluqueiro 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 Quero Groovy Só da minha frente Valeu Sucrilho Dá-lhe, Rodrigo Swinga, pai S.R.Tro Queria muito agradecer todo o carinho de tantos escanarianos Muito obrigado por tudo Por essa lealdade Me desculpe qualquer situação, qualquer erro meu O ser humano é falho, todo mundo erra Mas saibam que o que importa é que eu sou de verdade e vocês sabem disso E é uma coisa que eu odeio é que duvidem de mim Porque isso me dá muito mais vontade de crescer Na realidade Então vou puxar aqui Duvidaram de mim, falaram de mim, disseram que eu não ia conseguir Mas esqueceram que o canário tá voando fora da gaiola Conseguiu ganhar o mundo hoje e a porta-voz da favela Vem quebrando o preconceito Sou príncipe do gueto Me nomearam porque sabem que eu luto todo dia, toda hora Essa resposta eu carrego Com orgulho falo agora Tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Tô na pista pra guerrear Se mexer com a favela, bicho, vai pegar Não é de boca, eu já falei Não é de boca, não é não Pegue a visão Que a ideia na lata O papo é reto Então preste bastante atenção A ideia na lata O papo é reto Então preste bastante atenção Eu tô na pista pra guerrear, tá ligado? Eu tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Eu tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Vamos na íntegra, simbora Lindo piano, maestro Lindo garoto Bizzini, música em três Rodrigo na guitarra Duvidaram de mim Falaram de mim Disseram que eu não ia conseguir Esse eritro Prepara pro balanço, hein Prepara pro balanço Todo mundo, prepara, hein Mas esqueceram que o canaro Tá voando fora da caixola Conseguiu ganhar o mundo Hoje a porta-voz da favela Vem quebrando o preconceito Eu sou príncipe do gueto Me nomearam porque sabem que eu luto Todo dia, toda hora Essa responsa eu carrego Tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Tô na pista pra guerrear Se mexer com a favela Bicho vai pegar Não é de bocado, não é não Pegue a visão Que a ideia não lada O papo é reto Então preste bastante atenção A ideia não lada A ideia não lada O papo é reto Então preste bastante atenção Eu tô na pista pra guerrear Eu tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quem é pra? Duvidaram de mim Falaram de mim Puro pag dost Mas esqueceram que o canário tá voando fora da gaiola Conseguiu ganhar o mundo hoje a porta após a favela Vem quebrando o preconceito, sou príncipe do Queto Me nomearam porque sabem que eu luto todo dia, toda hora Essa resta o seu carrego, com o apoio falo agora Tô na pista pra guerrear Um guerreiro nunca foge da luta, tá ligado? Um guerreiro nunca foge da luta Tô na pista pra guerrear Não é de boca, não é de boca Não é de boca, não, não, não Pegue a visão, que a ideia não lata, o papo é reto Então preste bastante atenção A ideia não lata, o papo é reto Tô na pista, tô na pista Eu tô na pista pra guerrear Eu tô na pista pra guerrear Eu me chamo Igor Canário, príncipe do Queto Macaco Gordo Live Macaco Gordo Live Canário Live Desenhe musicas Meu maestro guia nas teclas Lendo maestro Muito lindo S.E.R. E.R. 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 Essa música Ela tem um significado muito, muito, muito importante Não só pra mim, mas pra todo o povo da comunidade Periferia, favela, becos e vielas Porque retrata a nossa originalidade, né Retrata muito bem o que nós somos Sem preconceito Sem desigualdade Sem julgamentos Sem racismo Sem homofobia Mostra A nossa pureza Eu tô certeza que tem muita gente emocionada em casa E vai cantar essa música Junto comigo Do fundo do coração Se meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô na moda Se minhas gírias se ofendem Todos lá me compreendem O meu cara tem a andar comigo Quem vê cara não vê coração O que é que a barreta Tem a ver com ser ladrão Só queria entender Alguém pode me explicar O que tem de errado No meu jeito de andar Sou da periferia Eu também sou irmão Preconceito, gerar violência Se ligue na ideia negão A barreta e o bermudão Mão na cabeça da vice-ladrão Cidade interna é o paletó O cara santinho O primo do major Coloquei a ciclone A minha querida no pé Pegada segura Que é da galé Quando essa gente vai entender Que minha roupa não muda O meu jeito de ser Ei, a barreta e o bermudão Ei, tá de terno e paletó O cara sentiu o primo do major Coloquei a ciclone A minha querida no pé A minha querida segura Que é da galé Disse, disse Disse Se meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô na moda Se minhas giras te ofendem Todos lá me compreendem O meu cara tenda comigo Como quem vê cara Não vê coração Que é que a barreta Tem a vir com o ciladrão Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errado Do meu jeito de andar Eu sou da periferia Eu também sou irmão Preconceito já era violência Sem ninguém na ideia legal Ei, a barreta e o bermudão Mão na cabeça da vice-ladrão Quebra, quebra C, 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 c Tá de terno e paletó O cara sentiu o primo do major Meu piano de volta É fácil falar de nós Porque você não sabe O que a gente passa aqui Na calada da noite Na madrugada Ouvindo rajadas As paredes furadas O meu povo é oprimido Sem ter a quem recorrer Abençoa, meu Deus Esse povo sofrido Peço paz Abençoa, meu Deus Esse povo sofrido Não deixe a esperança morrer Essa guerra é um dia de acabar Pra nossas crianças poderem crescer Sonhar com um novo dia Não deixe a esperança morrer Essa guerra é um dia que vai acabar Pra nossas crianças poderem crescer Desenhe, luz e liberta E sonhar com um novo dia Esse é o trono Um, dois, um, dois, três, vem Eles roubando de terno e gravata E a gente o que passa na periferia Covardia Covardia É covardia Covardia Puro pagodão Meu piorão de volta